Oi, oi, meus nenes! Estamos de volta aqui no canal. Finalmente, né, gente? Voltei. Voltei pro canal aqui no YouTube. Estava sumida depois de meses e meses sem gravar um vídeo. Estamos de volta com um vídeo super especial. Como vocês viram aí no título, sim, gente! Vamos construir a nossa cozinha! Estou muito feliz, Ejel. Também está muito feliz. Ele não está aqui no vídeo porque ele está almoçando. E aí eu tinha que gravar logo esse vídeo pra adiantar as coisas aqui. Gente, vocês podem ver que eu estou aqui em um lugar bem diferente, né? Porque é meu antigo guarda-roupa e meu antigo quarto aqui na casa de manhã. E eu vou explicar pra vocês o que é que vai acontecer por aqui. Não sei se todo mundo sabe, mas aqui, na casa de manhã e pai, antes não tinha laje, né? E aí, com o decorrer dos anos, eles começaram a bater laje aqui, destelhou a casa inteira. E aí colocou as vigas, os negócios, pra bater a laje. Enfim, quando eles bateram a laje, eles bateram de lá da rua até aqui, que é a parede do meu quarto. Que é onde tem o banheiro, sala e o quarto de manhinha, garagem e o meu salão de beleza. Então eles só bateram laje até aqui de início. E aí, eu já me empolguei toda, né? Como uma pessoa super apaixonada por obra. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou a louca da obra, né? Porque eu sou apaixonada demais, gente. Tudo que envolve construção. Eu simplesmente botei na minha mente que eu ia construir uma casa pra mim aí em cima, nessa parte que tinha batido a laje. Mãe e pai, eu super apoiaram, concordaram. Nisso, eu não tinha namorado, não era casada ainda. Enfim, e aí eu fui e baixei um aplicativo pra construir a planta da casa, pra caber uma casa nesse espaço daqui. Ou seja, essa parte aqui do meu quarto, cozinha, ainda não tinha laje. E aí eu fui construir essa planta. Isso eu acho que foi em 2018. Construí essa planta, apaixonada, dérima. E fiquei focada. Vou construir minha casa nesse espaço. E aí, gente, foram passando os anos. Eu construí o salão, né? Comecei a trabalhar como cabeleireira. E aí conheci Gediel, meu atual esposo. Meu esposo atual, porque ela não teve outro não, né, gente? E aí os planos foram mudando, mudando, mudando. E a gente não queria mais construir aqui. A gente queria morar em outro lugar. Porém, foram passando os anos, passando os anos. E essa ideia de construir aqui foi se esfriando. Aí, manhã bateu o resto da laje. Hoje tá tudo completo. A casa inteira na laje. E a gente já tinha esquecido, né, dessa parte de construir aqui em cima. A gente ia até tirar da mente. Quando um belo dia... Mentira, gente. Semana passada. Semana retrasada, gente. Foi semana passada. Simplesmente a gente veio pra cá. Já tinha um bom tempo sem vir aqui. A gente veio aqui pra manhã. Almoçar. A gente veio pra igreja de manhã. Foi um sábado. A gente veio pra igreja de manhã. Almoçamos aqui. Ficamos à tarde aqui. Porém, gente. Eu não subi na laje. Em momento nenhum. Nem me importei. E aí, quando foi de noite. Gediel foi e subiu. Tava lá em cima. E eu já fui e chamei o Uber pra gente ir embora. Aí eu cheguei na ponta da escada e falei. Mô, o Uber tá chegando. E aí ele desceu e a gente foi pra casa. Dei tchau. Gente, quando eu cheguei em casa. Tava, sabe? De TPM. Chorei assistindo filme. Chorava com tudo. E aí, Gediel resolveu me contar, gente. Aí ele disse que ia me contar pra melhorar meu astral. Simplesmente ele me contou que manhã e pai estavam construindo lá em cima. E eu, sem saber de nada. Já tinha, acho que, duas semanas deles construindo. Na laje eu, sem saber de nada. Vocês acreditam nisso? E aí, na minha mente mudou tudo, sabe? Porque, tipo assim... Não sei se era que eu tinha medo de iniciar. Ou se... Não sei o que é que... Né? Eu sentia. Enfim, a gente mudou, assim, a nossa mente. A gente se empolgou em querer construir a nossa casinha aqui em cima, na laje. Com isso, né? Pai, eu já tinha a planta há muitos anos, gente. Eu acho que eu fiz essa planta em 2019. E tinha impresso em duas cópias. Fiquei com uma e dei uma pra ele. E eu nem lembrava. Ele tinha a cópia da planta. Eu vou deixar tudo aí pra vocês. Né? A planta da casa. Bonitinha aqui, ó. Lindérrima. Que eu arrasei. Pra quem não sabe também, eu já estudei design de interiores. Então, eu sei fazer uma planta por conta do curso. Quer dizer, antes eu já sabia. Já... Mas agora eu já sei os termos, técnicos, as coisas, escalas, tudo. E aí, eu fiz a planta. E ele tinha planta e eles começaram a construção. E eu não tava sabendo de nada. Ela disse que só ia me contar. Ou se eu visse, né? Que eu só ia saber se eu visse. Ou... Sei lá. Quando tivesse terminada a construção, agora espia só. Enfim, gente. E nos empolgamos. E estamos nesse processo de compra de materiais. De... Ver... Ah, isso vai ficar bem aqui. Isso não vai ficar. Tipo, a janela é esse tamanho. Eu coloquei tudo na planta. Mas, quando a gente tá construindo, a gente começa a ver. Ah, isso aqui, eu quero construir um clodet, não sei o quê. Tô pensando em um caso de coisa. Aí, eu tô pensando também se a gente vai expandir pra construir no resto da casa. Ou se vai ser só até onde eu construí a planta mesmo. Então, estamos nesse processo. Super feliz. E era isso, gente. Que eu tinha pra contar pra vocês. Esse sonho vai se realizar. Vamos ter nossa casa próxima. Vamos sair do aluguel. Né? Quando? Não sei. Porque a gente vai, aos poucos, construindo. A gente não vai ter prédio. Até porque a gente não tem nenhum saldo, né? Já aguardado. Pra construção. Fomos feitos de surpresa. Mas, vamos, aos poucos, construindo a nossa casinha. Do jeito que a gente sempre quis. Ai, gente. Tô muito feliz. O Gediá também tá muito folgado. E é isso, gente. Vamos atualizando pra vocês aqui no canal. E curte o vídeo aí, gente. Pelo amor de Deus. Já curte. Clica lá no curtir pra ajudar a gente. A gente quer monetizar esse canal, né? Futuramente. Falta muitas métricas ainda pra gente conseguir. E por isso a gente precisa da ajuda de vocês. Se inscrevam se vocês não estão inscritos. Clica no sininho pra ativar as notificações. Porque vai ter muito vídeo de obra por aqui, meu amor. Diário da construção. A gente indo comprar as coisas. E vocês não podem perder, né? Então, fiquem atentos. E é isso, gente. Que eu tinha pra contar pra vocês. Essa novidade bombástica. Que a gente tá muito feliz. E é isso. Tchau. E até o próximo vídeo.